Nas famílias em que existe risco de violência, doméstica ou familiar, não deve ser aplicada a guarda compartilhada das crianças e o agressor fica privado não só da convivência com o filho, mas também das decisões sobre a vida da criança. É o que estabelece o projeto na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. O texto determina que o juiz deve investigar, junto ao Ministério Público, se existe histórico de ameaça ou agressão contra parceiro ou filho para estabelecer o risco. Se for demonstrada a situação de violência, a guarda dos filhos deve ser unilateral. Os juízes, ao se depararem com o risco de exposição do filho, a violência doméstica tende a agir preventivamente, repelindo o genitor agressor da esfera do convívio do filho. Não é só suprimir o período de convivência, mas também excluir da tomada de decisões do cotidiano do Mirim. O senador Sérgio Moro pediu vista na última sessão da CCJ para examinar melhor a questão. A ideia é buscar contribuir para aprimoramento do projeto, se houver esses palestras.